O comportamento do animal. A libelinha. Durante dois anos, a libelinha é uma larva feia antes de passar pela gloriosa metamorfose que a transforma numa adulta lindíssima. Com uma esperança de vida de 12 dias apenas, duas libelinhas começam a copolar imediatamente. Os órgãos sexuais do macho situam-se na cauda, abaixo do abdómen, acompanhados de dois ganchos que usa para lançar o pescoço da fêmea. Só que nesta posição é-lhe impossível introduzir o pênis na cavidade da parceira. Mas nem tudo está perdido. O macho dispõe de um pênis suplente a meio do corpo. Como não há bela sense não, este é estéril, pois só os órgãos primários contêm o líquido vital que ele vai ter de transferir para o órgão secundário. Uma vez determinada a operação, o macho orienta devidamente as partes genitais femininas e o casal descola dois em um. Os seus corpos formam meias-luas. Este procedimento, o asás complicado, é repetido tantas vezes quantas as possíveis durante o seu curto período de vida. Atenção, o asás complicado, é repetido tantas vezes quantas as possíveis. Obrigado.